Rodócio, pense porra Tocando Rodócio Você viu a entrevista aqui porra Tem autodocumentário porra Aí quando eles acabaram de tocar Fazer música pra você do que tirar tudo Não velho, o cover aqui era muito ruim A gente tira melhor, isso é doido Sem condições, os caras não sabiam tocar não porra Era estilo Pro Dom e Robertinho tocando Tá? Eu? Eu to esperando vocês Tira o baixo pra ver Peso do caralho, nas costas É Aí quando acabou a música Aí a mulher chegou aí Vocês estão liberados pra tocar a música de vocês Aí foi a primeira vez que eles tocaram a música deles Foi no casamento O filho disse que velho Tava difícil de aturar, gente tudo durão e Fala Fernando Beiramar Fala aí Eu to em Aracaju, pô, to ensaiando Um ano chega ficou agradável Não esqueço mais não, não esqueço mais não No dia que a gente foi fazer o som No estúdio que te erri Aí fica Aaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaah Aaaaah O guri não aguentou não Ele foi nao amadeira Pô fiu, você lembra Isso aí ele tinha um ano É E a gente anda na Praça de Siqueira e ele curteu um Carnaval comigo Na casa de Luciana Eu tinha esquecido a mamadeira dele, aí não tem mamadeira, agora pra fazer mamadeira. Comprou outra, não tem mamadeira. Não, meu filho, aí eu peguei o vaso do ketchup que tem lá na casa do Luciano, aí fiz o gogodei lá de viagem, esqueci a mamadeira em casa. E aí, galera, salve, salve. Salve, salve. Ai, gente, ela irresponsável é demais. Meu filho, tá bom, esse bicho tem um... É que ele tá cantando baixo mesmo. Eu vou cantar baixo, não vou me desigualar não. Tá bom, meu Deus. Ele não consegue ficar quieto não. O beck é baixo mesmo. O beck é baixo mesmo. Não presta atenção só no instrumento. É só pra... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E o que me visitou, foi doceiro Mas o seu sonhozinho Mas o que me lembrava o teu amor E o que me lembrava o teu amor Agora o seu joelho, os loucos, o meu alvo Mas o peito já acabou O que você viveu, mas existe esse amor E o que me lembrava o teu 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 amor Eu quero pegar essa parada, eu esqueço Eu esqueço de fazer isso Volta aí, eu também tenho que acertar aqui Música 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 E eu entro junto com ele no... Aí duas vezes, né? Aí a gente dá uma paz... Entendeu? Entendi. Agora que você gritar é a... Não, e você? Entra junto comigo nessa introdução. Agora, agora. Música Politiado na lava É um ferro sujo Onde o som não tem casado E eu não tenho a base Eu estou aqui em minha casa Onde o som não tem a base Tô pintando o cinturado A parede do fogo e do meu pintal Não, 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 não Não, 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 não... Porque eu sou fora do oi no touro Eu estou a明 Clar Lu, até agora Não, 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 não Não, 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 não... Vou perder com seus amigos E com as vagas dos mundos Me deram a guia Farei com toda a meridoria Estou sonhando com a mulher E talvez eu possa encontrar E ela está querendo arredar Da lana para comer que tal Da mangueira Da lana para comer que tal 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 É, velho. Se tivesse um tchambu não era velho pra tocar, né? Mas, filho, quando você estiver no pé, no pé, no pé, não quebre não, velho. Eu vou pegar a turcoada esquecida. Eu vou ter que pegar as oitavas da minha turcoada. Eu vou 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 pegar as oitavas da minha turcoada. A CIDADE NO BRASIL 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 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1... Não encaixa não, vamos comer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, eu toco música que os outros agora, eu toco música que Matheus gosta, que você gosta, que os outros pedem, gostam e eu não gosto. Não, é mais, é, essa, oi, ei, e pra começar, eu nunca toquei James, eu não gosto, mas eu to tocando. Cadê? Eu não vi não, você tocando ainda. Ei, mas se liga, é, esse som, bô, dá até pra começar com ele, apagar a luz. É pai, eu acho pai. É pai do que, mas você tem que tocar, né? Você tem que tocar igual? Não, mas você tem que tocar. Ah, você quer pegar os outros, não vai tocar igual? Ei, mas você fica mandando a gente pegar a música, essa não pega. Essa daí, eu não escuto não, vai sair. Não, mas você tem que pegar, já deu. A gente sempre tocou desse jeito, não tava tocando a vida. Mas você tem que pegar, tu. A gente sempre tocou desse jeito, pô, não vou tocar igualzinho a música do cara não. Então vamos fazer o que eu sei. E daí? Mas vai, é. A gente tá em condições de tocar trabalhada. E qual é a música? Muito sei, com você virada, sem nada. E qual é a música que você tá tocando? E qual é a música que você tá... Só chamou, véi. É o que eu vou fazer. Não, 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 deixa eu morar aqui. A gente tem que tocar. Ah, eu toco do meu jeito, eu tenho que tocar igual, véi. Você nem me falou, véi. A gente pode tocar a música, a gente botar o que a gente quiser, pá. Aí agora você quer que eu toque igual, original? Não, mas pelo menos pode ter que atingirado, pô. Aí vai porque eu não gostei da música, você quer tomar bagaçada. Não, 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 não para tocando bagaçada. Não, 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 não. Porque você acha paia, você não tem que ir não tocar, não. Mas eu não posso tocar o meu jeito com a Silmaçanaia. Mas você tem que tocar, pô. Não, eu tenho que tocar. Se eu for tocar só o que eu gosto. Não, não é o que você gosta, não. É só essa música que eu acho paia, deu certo. Sim, mas você tem que tocar, que a gente pegou. A gente já tocou essa música, coitado, né? Sim, mas se liga, aí a gente teve o trabalho de pegar, aí chega na hora e dizer, ai, não quero tocar. Não, eu já sabia essa música. Se fosse, até a de Tijuana, eles disseram, Tijuana é paia, não vamos trocar, pegar nada. A gente até Tijuana, que a gente saiu, foi a melhor, véi. Acho devagar demais. Tá funcionando desse, meu filho. Não dá a gente tocar, a galera. Tá caralho. Fala massa da porra. Pop hop. O povo gosta de pop hop, mano. A opção fica trabalhada, mas é melhor do que... Eu só tenho entrevista hoje pra falar, né? Que? De tocar pop todo mundo gosta. Pop funk. Não de tocar pop funk. Como é mesmo? É, galera. Sóisationão. Amém. Vai essa porra e vai. Vai essa porra e vai. É a porra e vai. Não tem uma parte que viga. Carta final é só porra e vai. Não tem uma parte que viga. É a porra e vai. É a porra e vai. Não tem uma parte que viga. Só a estela já no final. Amém. 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 Bora, bora, bora que eu quero ir embora. A gente é sábio, gente. É uma gratada, velho. Primeira. A gente é muito feliz. Que eu quero ir embora? Olha o que eu quero ir embora. Que isso? A gente é muito feliz. É uma tangente. É uma tangente. Vai. 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 O malário que possa te descer, será mais fácil confiar em você. O malário que possa te descer, será mais fácil confiar em você. O malário que possa te descer, será mais fácil confiar em você. O malário que possa te descer, será mais fácil confiar em você. O malário que possa te descer, será mais fácil confiar em você. O malário que possa te descer, será mais fácil confiar em você. O malário que possa te descer, será mais fácil confiar em você. É, mas vocês sabem. Os maconheiros cantavam maconheiros. Obrigado, não. Não vai de maconheiros, não. Só maconheiros. A CIDADE NO BRASIL Uh, 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 cadê os estilos? Demorou comar o bondido baguncedo? Uh, 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 cadê os estilos? Demorou comar o bondido. Não quero saber demais. eu peguei essa música 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 não quero saber mais nada Só quero saber, quem tem seda Não quero saber de mais nada Só quero saber, quem tem seda Quem tem seda, quem tem seda Quem tem seda, quem tem seda Quem tem seda, quem tem seda Quem tem peda? 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 Aquele é difícil que eu mandei pegar 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 E aí E aí O agudo é o de...